É o início de um novo projeto, vários jogadores novos que vão dar a vida, ainda mais por se tratar do início, deixar uma boa impressão, independente de quem vier, acho que o Brasil tem jogadores de todos com nível Europa, então acho que o que passou já ficou para trás, sobre a Copa do Mundo. Claro, teve Rodrigo, Vinícius Júnior ali, Militão, cara que você vê só na televisão e hoje está dividindo o Vechar, então dá um choque de início assim, mas estou procurando aprender o máximo com eles. Obrigado. 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 Obrigado.